Olá YouTube espectadores, uma das coisas mais perguntadas, uma das maiores dúvidas é realmente o que eu mantenho na minha geladeira, o que eu compro diariamente e o que eu como diariamente. Então, depois de passar na feira, esse final de semana, eu resolvi gravar para vocês o que eu tenho na minha dispensa. Aqui em casa moram dois frugivores, eu e agora a pessoa que trabalha comigo, Luan, ele é um leitor e já pratica o frugivorismo há um ano e meio, quase dois anos, então dois homens comem bastante. Ele no momento, apesar de estar jejuando, a gente mantém sempre uma imensa quantidade de frutos e vegetais na geladeira. Quer ver como? Então, aqui temos sete abacates grandes, uma prateleira inteira aqui de caquis, outra ali, metade da prateleira, mais caquis aqui. Aí aqui a gente tem uma caixa inteira de laranja, em torno de umas, deve ter umas 150 laranjas aqui, uns 20 e poucos quilos. Aí, temos quatro ou cinco couve-flor, tomates, na prateleira debaixo de vegetais nós temos dois machos de couve, muitos tomates e sete ou oito espigas de milho. Aqui na parte lateral da geladeira a gente tem mais caquis, limões, cebola e alho, que eu uso para testar as receitas mais gourmets, duas maçãs e um pimentão vermelho bem maduro e mais caqui. Aí já para o congelador, nós temos poucas coisas descongeladas, dessa vez. Nós temos uma tigela inteira de caquis, algumas bananas passas, muitas goiaves, bem maduras, um pacote de ervilha fresca, congelada e duas mangas palmas. Aqui a gente tem algumas laranjas, palmito fresco, um mamão papaya, uma fatia de melancia, algumas bananas, tâmaras frescas lá embaixo e um pote, pepino japonês, pepino normal, abobrinha, uma cabeça de repolho, uma cabeça e uma fatia de repolho, dois talos, duas cabeças de aipo, quinoa germinada para o vegan fitness, que eu estou desenvolvendo, mais caquins aqui no braço, limões, quiabo, azeitona preta, azeitona verde, tremoço, que eu também estou desenvolvendo, que eu acabo usando, às vezes, desenvolvendo receitas, uma beterraba, um pouco de gengibre e uma gaveta inteira de feijões frescos ou secos, orgânicos, colhidos aqui no local. Aqui a gente tem o goiás, que é o mungo, e feijão de corda, seco e fresco. Verde, né, jovem? Então aqui a gente tem em torno de, provavelmente, uns 50 kg de kaki. Foram duas caixas de kaki, bem grandes, assim, de madeira, que estão compondo essa geladeira. Então aqui a gente tem uma estante com cinco prateleiras, em torno de uns 40 e poucos quilos de banana. Temos banana d'água, banana prata, geralmente eu pego algumas bananas um pouco mais verdes, algumas bananas um pouco mais maduras, para poder não madurar tudo de uma só vez. E a gente tem seis cocos verdes aqui, mais pré-maduros. Além disso, a gente tem um caquinho orgânico, que eu trouxe do Pindorão, que eu acho que não sei se vai madurar, e vários outros mamões papai, que a gente tem colhido aqui no terreno, deliciosos, muito gostosos mesmo. Ele é orgânico, né, óbvio, e o mamoeiro cresce rápido, e melhor ainda, que no final das contas, às vezes a gente colhe eles até levemente maduros, e eles são mais doces do que os mamões do comércio comum, mesmo estando maduros. Então, deu para ver mais ou menos o que seria uma casa de dois frugivos, né? Aqui a gente tem, deve ter uns 120 quilos de fruta e vegetal aqui madurando no momento. Parece muito, mas não é. No final das contas é uma quantidade exata, até porque a gente usa geladeiras quando a gente quer desacelerar a maduração delas. Não é necessário uma geladeira, uma dieta frugiva, mas como são os frugivos de civilizações usuais, auxilia a você não perder a fruta, ou a não madurar demais quando você for sair para viajar, ou qualquer coisa do gênero. Então, eu vejo o nível de maduração da fruta, penso mais ou menos a quantidade que eu vou estar consumindo por dia, de acordo com a minha agenda, né? Se eu estou em casa, se eu não estou em casa, e coisas do gênero, né? A velocidade de maduração da fruta, a banana prata, por exemplo, madura mais lento do que a banana d'água. O caquinha rama forte, ele madura bem mais rápido do que o fuyu, ele já geralmente já vem madura do comércio, né? Felizmente, esse caqui é orgânico, por exemplo, eu paguei na caixa de 25 quilos, R$35,00. Ou seja, um pouco mais de R$1,00 o quilo do caqui. Isso é muito, muito, muito barato mesmo, ainda mais para um caqui orgânico crescido na região. Então, isso foi para incentivar vocês várias das coisas que a gente já está comendo aqui, já estamos colhendo, a gente já colheu melancia, estamos para colher a nossa primeira bananeira. Para incentivar vocês a buscarem cidades pequenas, que elas têm abundância de comida orgânica, ou a comida é muito barata, e para incentivar vocês que fruta e vegetal nunca é demais. Se você comprar em grandes quantidades, você paga bem mais barato. Aqui eu comprei duas caixas de bananas a R$60,00, uma caixa que aqui é R$35,00 e outra eu paguei R$50,00 na feira, num dia antes, eles cobram mais caro, porque ainda estava mais verde e também está no meio da semana, no final da semana, como eles não vão ter mais feiras, eles vendem bem barato mesmo. E eu paguei também R$35,00 na caixa de laranja. Então R$60,00 com R$50,00, R$110,00 com R$35,00, R$145,00 com mais R$35,00, se eu não estou muito ruim na matemática, R$180,00 de fruta por mais de R$120,00, dá em torno de R$1,00 e pouco o que eu dar fruta. Não é caro, isso aqui foi em Sacarela, em Araruama, aqui na região dos lagos, no Rio de Janeiro. E fruta é investimento. Você vai estar reduzindo suas contas de gás, de saúde, dos seus gastos com a sua própria saúde, você vai estar aumentando sua produtividade, você vai estar auxiliando o planeta, auxiliando o meio ambiente, auxiliando os animais, você vai estar auxiliando seus parentes e entes queridos a proteger, já que fruta tem compostos anticarcinogênicos, compostos, tem atividade antidiabetogênica, seus fitonutrientes, vitaminas, minerais, serem ricos em fibras, entre vários outros fatores, auxiliam a prevenção de doenças crônicas degenerativas. Então isso, na verdade, é investimento de dinheiro, de saúde, de meio ambiente. Então, tudo bem, você não precisa ter três geladeiras e comprar tanta comida como a gente compra, é que às vezes eu saio para viajar, não posso passar na feira. Eu prefiro já armazenar para ter sempre que eu preciso do que às vezes fazer compras frequentes, às vezes gastar mais no supermercado, ou às vezes chegar em casa e não ter uma fruta extremamente madura, como eu gosto. Mas se você quiser comprar menos frequente, às vezes para mim mesmo só, eu consigo comprar uns 40, 30 quilos de fruta por semana na feira e gastar 30 reais, 40 reais no máximo, entende? Então, realmente, uma dieta vegana e principalmente uma dieta crudívoro vegana devidamente comprada, não sai caro. Só que o ideal é comprar uma tacada ao invés do avarejo e você tem que pensar no produto final. Manter um corpo saudável, manter uma silhueta que você vai olhar no espelho e você goste, um rosto jovem, por causa da proteção, anti-envelhecimento das frutas e vegetais, seus compostos, entre vários outros fatores. Então, essa foi a minha geladeira no mundo outono, que o caque é uma fruta de outono, então agora está no auge, está na época que está mais barata e mais gostosa. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mão direta do site e do blog, baixa nossos e-books gratuitos, se cadastra no canal do YouTube, no Instagram e fica ligado nos nossos retiros, cursos e cursos online ao longo do ano. Agora a gente está para lançar o Vegan Fitness 2, um curso online, além de nossos retiros em julho aqui, dois retiros que estão ocorrendo em julho. e muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho